Então, temos 17 anos, né, que a gente já atua no ramo do varejo de material elétrico. Empresa familiar, começou com meus pais. Há seis anos eu voltei para a Pátria para ajudar aqui na gestão da empresa. E sempre com o valor de satisfazer o nosso cliente, né. Esse valor que veio lá do meu pai lá, o valor muito forte de sempre dar atenção, cuidar do nosso cliente. E também, né, cuidar do nosso cliente interno também. Então, acho que essa nova loja é um sonho para nós, para viver esses dois valores aí. Tanto para satisfazer melhor o nosso cliente externo, quanto o nosso cliente interno, né. Enquanto eu estou vindo da loja, ele ficou espetacular, né. Quem chega aqui e já sente o impacto, porque a loja ficou muito maior do que a primeira, muito mais confortável. O que vocês trouxeram nessa loja? Realmente ficou bem diferenciado, né. A gente trouxe estacionamento, acessibilidade, foi aportador de necessidades especiais. Sonorização ambiente, climatização. A climatização aqui, tanto pensando aqui no cliente, quanto na equipe também. Os nossos estoques hoje são climatizados, né. Então a gente teve esse cuidado aí de dar um conforto para a nossa equipe também. Então, assim, realmente bem diferenciado. E também, o cliente hoje tem a opção também de ir na gôndola, pegar o produto e passar diretamente no caixa. Ele pode ser atendido pelo vendedor, né. Retirar na expedição, ou também ele pode ir diretamente na gôndola, pegar o produto, escolher e passar diretamente no caixa. E ganhando assim agilidade no seu atendimento. A EletroPass tem pensamento de nunca deixar o cliente na mão. Lógico que com a loja maior, vocês vão poder aumentar ainda mais a gama de produtos que são oferecidos. Sim, sim. Vamos aumentar a gama de produtos e melhorar também a exposição de produtos que a gente já tinha. Às vezes não conseguia expor de uma forma adequada, né. Hoje a gente tem a posição de mostrar, né, tudo que a gente tem para oferecer para o nosso cliente. Gratificante, né. Porque toda a equipe comprou a ideia, né. Graças a Deus a gente teve uma equipe que a gente pôde contar com eles. Eles somaram muito bem, né. Foi um projeto muito bem elaborado, né. Com início, meio e fim. A gente montou esse projeto aí. Toda essa estrutura. Para que fizesse com que acontecesse essa mudança da antiga estrutura. Para essa estrutura nova funcionando, né. Sem que parasse. Que beleza que chegou, né. A loja começou pequena. Hoje, hoje está essa potência. Sem contar com climatização. A gente chega aqui e dá prazer em esperar, né. Não tem nem pressa, assim. Pode estar cheio. Pode estar cheio. Você está esperando de boa. Mas eu gostei. A cidade já estava precisando, né. Uma loja completa. O pessoal aqui é muito bom pra atender a gente. Tudo que a gente precisa tem na hora. Não é isso? Gostei demais. Hoje, completamos 17 anos de história. História começou com meus pais. Onde o único objetivo era curtir a vida dos filhos que estudavam fora. Não tínhamos grandes ambições. Foi um início muito difícil. Não conhecíamos o segmento e nem tínhamos uma boa condição financeira. E acredito que conseguimos vencer as dificuldades. Pois sempre priorizamos a satisfação do cliente. Valor sempre vivido pelo meu pai, o Edinaldo. Hoje, além de prezar pela satisfação do cliente externo, também estamos muito focados no cliente interno. O time da Eletropassos. Procuro sempre que possível ajudar e desenvolver as pessoas do nosso time. Por fim, sou grato a Deus. A minha família, a equipe da Eletropassos, clientes, parceiros e todos os demais stakeholders que juntos fazem parte dessa história. Então, pessoal, todos são convidados aqui pra nos prestigiar. E conhecer o nosso novo espaço foi feito com muito carinho. Não só por mim, mas por toda a nossa equipe. É um trabalho realmente bem desafiador. A equipe trabalhou bastante pra conseguir hoje realizar esse sonho aí. Que não é meu, mas sou da equipe da Eletropassos. Eletropassos.